Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho dos meus produtos favoritos de cabelo Bom gente, vou começar falando de uma duplinha que em dia de hidratação eu acho que tem feito toda a diferença no meu cabelo Que é o shampoo e máscara da Silicon Mix, tá? Ele fala que é especial pra cabelo seco e maltratado, né? É uma máscara, é... um tratamento capilar intensivo, tá escrito aqui, que tem silicone, queratina e ceramidas Eu não uso diariamente, tipo, o shampoo, porque ele é um shampoo hidratante Como o meu cabelo é um cabelo oleoso, então se eu usar todo dia ele acaba pesando um pouco no cabelo Mas naquele dia, sabe, que eu separo pra fazer hidratação, é ele que eu tenho usado, assim Faz desde que eu comprei, faz uns dois meses, mais ou menos Que eu tenho usado só ele, tipo, no dia da hidratação, sabe? Ele... e aí tô usando a máscara da mesma linha, né? Pra potencializar ainda mais o efeito, que é a Silicon Mix queridinha de muita gente, né? Faz muito tempo, ela é minha queridinha faz muito tempo E a tradicional é a que eu mais gosto, embora o cheiro dela não é tão agradável assim Quanto a de bambu, que tem um cheiro maravilhoso Mas é a duplinha, assim, de hidratação do momento que eu tenho mais gostado de usar Aí, gente, depois do banho eu vou pela ordem cronológica de tratamento do cabelo, né? O meu leave-in favorito e que eu acho, assim, que quando eu não uso ele Eu não tenho o mesmo efeito, meu cabelo não fica igual É esse aqui, que é o One da Revlon Que eu já tô no meu segundo frasco E, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso Aqui no Brasil ele não é um produto tão barato Eu acho que ele custa mais de 100 reais pelos sites Alguns sites aí que vendem, né? No Paraguai eu paguei a última vez, se eu não me engano, 55 reais nele E vale super a pena Porque dura, tipo, uns seis meses, mais ou menos, sabe? Então eu compro dois por ano e vale super a pena O meu cabelo é super oleoso na raiz Mas nas pontas ele é mais ressecado, né? Por conta do loiro mesmo Então eu vejo que ele dá uma super diferença Quando eu passo ele, eu passo ele depois de lavar o cabelo Com o cabelo molhado, como se ele fosse um leave-in mesmo E ele faz com que o meu cabelo seque, assim, mais disciplinado Fique macio, sabe? Gente, eu adoro esse produto aqui Pra mim é o melhor leave-in que eu já usei Com certeza é esse aqui Eu adoro esse produto É um protetor térmico também Que muita gente deve achar assim Ai, que frescuro, um protetor térmico favorito, né? O que que tem de mais? Mas depois que eu comecei a usar esse aqui O Got to Be da Shows Coffee Gente, eu sei que esse protetor térmico É diferente de todos os outros que eu já usei Além de ter um cheiro maravilhoso É um cheiro muito bom Muito bom Assim, pra mim, né? Eu acho esse cheiro muito bom Ele fica no cabelo também, o cheiro E além dele proteger, gente Ele deixa, assim, o cabelo muito brilhoso, sabe? Ele deixa um brilho diferente O cabelo mais bonito Eu não sei Eu sei que eu amo esse protetor térmico aqui E no Brasil Os produtos da Shows Coffee Eu sei também que não são baratinhos Porque a última vez que eu estive em São Paulo Eu vi um shampoo da Shows Coffee Na farmácia Tava, tipo, 55 reais Um absurdo Sendo que eu pago 9 dólares no Paraguai Tipo, metade do preço no Paraguai E isso que no Paraguai As coisas não são baratas Como nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Eu acho que deve ser 5 dólares Por aí E esse daqui também Eu paguei acho que 10 dólares no Paraguai Valeu super a pena Porque faz tempo que eu comprei Foi o ano passado E ele ainda tá na metade, sabe? Eu adoro esse protetor térmico E pra finalizar Eu tenho dois olhinhos Pra mostrar pra vocês Um olhinho é esse aqui Que é o Super Óleo 8 da Garnier E, gente Eu já fiz um vídeo aqui no canal Mostrando pra usar ele como pré-shampoo Vou deixar o link aqui Pra vocês acessarem Caso alguém tenha interesse E, gente Ele é maravilhoso Ele dá uma nutrição muito boa no cabelo É um produto nacional Super barato E que, na verdade Eu não gosto muito de usar ele Como finalizador Eu gosto de usar ele mais Como pré-shampoo mesmo Sabe? Naquela etapa de nutrição do cabelo E, como finalizador Eu gosto de usar esse olhinho aqui Que é o olhinho de Argan Da Inoar Gente, eu sempre compro Esse potinho pequenininho aqui Esse aqui já é o meu segundo Mas... Porque ele é 7,50 Tipo, o óleo grande é super caro Então... Sabe? Esse potinho aqui Ele dura bastante Dura meses pra mim Porque eu uso bem pouquinho Só nas pontas mesmo E ele tem um cheiro maravilhoso Tipo, é aquele cheiro Que uma pessoa chega perto de você Assim, ela vai sentir o cheiro Que tá no seu cabelo É um cheiro gostoso, sabe? Não é um cheiro ruim não É um cheiro gostoso E eu adoro os produtos da Inoar E esse olhinho aqui Super funciona pro meu cabelo Aí, gente Agora um cuidado específico Pra cabelo loiro Que eu adoro Que é esse shampoo aqui Da Inoar Que é aquele shampoo desamarelador Né? Que é o Inoar Absolute Ele é o Speed Blonde E ele auxilia no combate É pra usar uma vez por semana Mas eu acabo esquecendo de usar Né? Que tem que deixar ele Uns minutinhos no cabelo agindo Então eu uso assim Uma vez a cada 10 ou 15 dias E vejo que ele tira Aquele tom amarelo ovo Do meu cabelo Embora o meu cabelo Tá bem amarelo agora Né? Mas mês que tá chegando As minhas luzes Estão marcadas Pra... Luzes não Vou fazer mechas Umas mechas diferentes Eu vou tentar gravar Pra vocês o processo É isso então Esses são os meus Produtinhos favoritos De cabelo assim Do momento Sabe? Que eu tenho usado mesmo Se você gosta Desse tipo de vídeo Aqui no canal Ou gostou desse vídeo Em particular Deixa um joinha aí pra mim E não deixe de se inscrever Aqui no canal Se você tá chegando aqui Por agora Um super beijo E até o próximo vídeo